Então vamos ao vivo já com o Isael Espíndola, porque hoje é segunda-feira, já é dia da gente começar a semana sabendo de oportunidades. Atenção você que está em busca de emprego, né? Você, enfim, que está em busca de oportunidades. O Isael chega agora trazendo informações pra gente a respeito dos empregos, das vagas disponíveis pra hoje na Casa do Trabalhador. Isael Espíndola, como a gente começa a semana de vagas? Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, a gente começa a semana aí, os dois últimos dias do mês de novembro, com 47 oportunidades de emprego que são ofertadas aí pela Casa do Trabalhador. Vamos lá, então. Destaque para auxiliar de linha de produção, 13 vagas. Pedreiro, 10 vagas. São essas duas aí que têm maior contratação aí pra essa segunda-feira. Mas também temos agente funerário, atendente balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, campeiro, caseiro, encanador, jardineiro e mecânico. Para todas essas que eu falei, uma vaga para cada uma dessas. Também temos mecânico de manutenção de caminhão a diesel e motorista de caminhão guincho pesado, ambos com carteira na categoria E e também com experiência comprovada em carteira. Operador de caixa, duas vagas. Operador de carregadeira, uma vaga. Servente de pedreiro, duas vagas. Soldador, uma vaga. Técnico de refrigeração, na parte de instalação, uma vaga. E vendedor no comércio de mercadorias, também uma vaga. E pra fechar, tem uma vaga no comércio, vendedor de comércio varejista. Vale lembrar que pra você concorrer a qualquer uma dessas vagas, você precisa fazer o seu cadastro, baixar o app, né? Mais trabalho, né? Esse aplicativo, onde você vai agendar o atendimento na casa do trabalhador. A casa do trabalhador já está funcionando normalmente, das 7 às 17 horas, mas é preciso que você faça o agendamento pelo aplicativo MS Contrata Mais. Baixe esse aplicativo no seu celular e aí faça aí o seu cadastro. Ana, a casa do trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86, e o telefone é o 3929-1936. Também o 3929-1938 e o 3929-1934. Então, começamos aí a segunda-feira, nos dois últimos dias do mês de novembro, né? Já que amanhã, dia 30, encerra o mês de novembro e começa dezembro. E a gente sabe que dezembro é hora do comércio bombar nas vendas e precisa da mão de obra especializada para o atendimento aos clientes. Então, fica aí a dica. Mês de dezembro vem com tudo e a gente torce pra que a economia aqui em Três Lagos reaqueça. A gente tem acompanhado aí nos últimos feriados que o comércio tem aí, tem ressurgido, tá aquecido e a gente torce pra que esse mês de dezembro não seja diferente. Lembrando, comércio aquecido, mais contratação. Ana.